Have you ever felt? Are you listening? Damn! Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. É nós aqui de novo daquele jeito, certo, monstro? E Deus no comando, certo, monstro? E hoje o espectro vai fazer um tutorial, monstro, como apagar uma life que você faz e você não gostou, ela não ficou legal e você quer apagar e você não consegue. Então o espectro vai mostrar do início como você chegar até lá e como apagar, certo, monstro? Então vamos com o espectro. Primeiro vou mostrar uma página aqui. Primeiro, monstro, de tudo certo? YouTube. Primeiro vai no seu canal, vai no YouTube, acessa o YouTube, certo? Aí depois você vai no seu canal, monstro. Aí depois você vai aqui, ó, no meu canal, certo? Esperando abrir aqui, é rápido. O computador fez a limpeza nele hoje, monstro, ele está rápido. Aí, monstro, você vem aqui, ó, no gerenciador de vídeo, certo? Aí você vem aqui, ó, no gerenciador de vídeo, clica nele. Aí depois que abriu aqui, monstro, você vem aqui em transmissão ao vivo, ó, clica nele. Depois abre essa página aqui como, é, pra você fazer a sua live, o logo da live que eu fiz esses dias, certo, monstro? Então vamos que vamos. Aí depois você vai aqui, ó, em eventos, clicou. Aí vai mostrar as lives suas, que você fez, ó. Então eu tenho as minhas aqui. Aí agora, monstro, agora a gente precisa apagar agora, certo? Aí eu fiz uma aqui, ó, ela está até privada aqui, ó. Eu fiz pra mostrar pra vocês. Que, ó, você vem aqui no editar, ó, não tem nada, monstro, ó. Deixa eu voltar, que não é ali, ó, não é ali. Então deixa eu mostrar. Então, ó, vamos fazer certo. Volta. Aí abriu aqui, mostrou as suas lives, monstro. Aí mostrou as suas lives aqui. Certo? Então, mostrou as suas lives. Aí agora, monstro, o que acontece? Então, a gente vai apagar essa daqui, que eu coloquei aqui, ó, teste para tutorial. Você vem aqui, ó, dá um clique aqui. Aí você sobe aqui em cima, aqui, ó. Em ações. Aí você vem excluir. Aí você vai ver a mágica apagou a sua live, certo, monstro? Aí um minutinho, você já vê, ela já pega, já apaga, já. Aí, monstro, o que acontece? Aí você conseguiu apagar a sua live ao vivo, certo? Então esse é o método. Galera, quem gostou do tutorial aí, deixa aí embaixo aí seu comentário. Certo, monstro? E é nós, estamos juntos sempre. E até o próximo tutorial aí. Fui! Tchau, 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 tchau.